Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Vlog do Campeão. Vídeo e dicas para a rodada 22 do Cartola FC, gurizada. E que rodada 21 muito louca que foi essa, hein? Muitas brigas entre técnicos e jogadores, como foi aí com o Oswaldo Oliveira e o Paulo Henrique Ganso. O Oswaldo Oliveira já caiu, o Cuca também caiu, não é mais técnico do São Paulo. O Diniz já sabe que vai ser o próprio técnico do São Paulo, que pega nada mais, nada menos do que o Flamengo do Maracanã na próxima rodada. Também o Zé Ricardo caiu, não é mais técnico do Fortaleza. Rogério Senni caiu, não é mais técnico do Cruzeiro e agora pode voltar para o Fortaleza. Será que é uma boa? O que vocês acham? E aí, São Paulino, gostou do Diniz? Acho que pode dar certo ou não? Vai deixando tudo aqui nos comentários, porque essa rodada foi muito louca. Tivemos goleadas do Grêmio, goleadas do Palmeiras, goleadas do Atlético Paranaense. Será que essa próxima rodada vai ser muito louca também? Bora! Antes de tudo goleada, baixe o aplicativo OneFootball, o link está aqui na descrição do vídeo. Vocês sabem que lá tem tudo o que a gente precisa para escalar o nosso cartola. Estatística, análise, tem tudo lá. É bem legal o OneFootball, baixo lá, além de muitas notícias. Pessoal, na rodada passada nosso time tinha tudo para ir bem. Vocês lembram aí quem assistiu o vídeo que nosso time estava bem escalado. O ataque era Gabigol de Capitão, Everton Cibolinha e Luan do Grêmio. Aí, nesse meio tempo, resolvi mudar o time, fazer umas apostinhas mais ousadas. Tirei o Gabigol, tirei o Gabigol de Capitão do nosso time. Botei o Pablo do São Paulo e botei de Capitão o Pablo, devido ao Goiás tomar muitos gols fora de casa. O Pablo foi muito mal, não chutou uma bola no gol. E também acabei tirando o Luan e botei o Dudu. O Dudu foi bem, deu duas assistências, mas o Luan me tomou mais de 20 pontos. E se tu foi com algum dos nossos atacantes do time principal, sem as mudanças, depois já deixa o like nesse vídeo, dá essa moral se tu mitou na última rodada. Tivemos boas opções, realmente na troca ali o time não foi muito bem. Pra quem viu também nas redes sociais, se não segue as redes sociais, tem que seguir, porque lá eu postei o Bons e Baratos. E o ataque do Bons e Baratos, meu amigo, mitou demais. Foi Tardelli de Capitão, Luiz Adriano e Arthur do Bahia. Todos mitaram e foram muito bem. Só o ataque do Bons e Baratos fez quase toda a pontuação do time principal. Eu acho que o que faltou pra nós foi a live, pessoal. Isso mesmo, a live sempre ajuda, a gente troca uma ideia, tira dúvidas de vocês ali e finaliza os times, o Bons e Baratos e o time principal. E não tive live, não deu pra fazer a live na última rodada, mas vai ter nessa. Marcado com vocês já. 9h30 da manhã no sábado, horário de sempre, vão fazer a live, finalizar o Bons e Baratos, finalizar o time principal e passar dicas posição por posição pra vocês. Porque nesse time dessa vez, o pessoal vai ser um pouco diferente. Não vou passar mais opções. É só passar um time escalado, porque a gente tem pouco tempo aí, né? E na live do sábado a gente passa mais opções. Como vocês estão vendo, Gurizada, nosso time não foi muito bem. Eu esperava muito mais desse time, tendo trocas ali que não foram boas. E eu quero saber de ti, você fez alguma troca que não foi muito boa também? Deixa nos comentários agora. Bota ali qual foi a troca que você fez que foi boa ou se não foi boa, se você tirou o Luan, botou o Cebolinha, ou tirou o Cebolinha e botou o Luan. Qual foi a troca que você fez no teu time? Deixa nos comentários pra nós trocarmos uma ideia aí, beleza? Na Liga dos Youtubers, pessoal, o primeiro colocado da rodada foi o Milton Safadão. Em segundo, ficou o time do canal Zord Games. Em terceiro, ficou o canal Copa Cartola. Já na Liga Geral, até agora, segue líder o Cartola Clamber Esportes. Em segundo, segue o Cartola do Servim. Em terceiro, segue o canal Cartola Atradica. Pessoal, a nossa ideia vai se dar uma ousada nesse time também, tá certo? Mas não tanto assim. Vamos começar usando pelo gol. No gol, vamos ver o Everton do Palmeiras, pessoal. Vai enfrentar o Inter fora de casa e eu quero um goleiro pra defesas difíceis. Isso na última rodada, quase ninguém saiu com o SG. Quase nenhum goleiro fez muita defesa difícil aí, né? Só o Tadeu contra o São Paulo fora de casa. O Inter vive até uma fase meio conturbada. Agora, o último jogo não foi muito bem contra o Flamengo. Tem desfalgos importantes. Moledo machucou, Bruno foi expulso. Guerreiro foi expulso pra fora também. Então, por isso, vou apostar no Everton. Na zaga, gurizada, vamos com o Rodrigo Caio do Flamengo. Começando com o Rodrigo Caio porque o São Paulo de béssima fase. Saiu o Cuca agora, vai entrar o Diniz. Não sei se vai dar tempo do Diniz assumir. O Mancini, que era o auxiliar do Cuca, também pediu demissão. Tá uma bagunça e o Flamengo tá sobrando. Vamos com o Rodrigo Caio. E pra ficar junto com o Rodrigo Caio ali e fechar nossa zaga, vamos com o Gil do Corinthians. Acho que o pessoal vai mais no Manuel aí. O Gil vem roubando umas bolas nos últimos jogos contra o Bahia. Em casa, roubou duas bolas. Foi bem até no jogo e botou uma bola, uma cabeçada pra fora. Ele vai bem na bola aérea ofensiva. O Corinthians aí tá um pouco mais pressionado devido a ter sido eliminado na Sul-Americana. Pode sair com o SG. Partindo das nossas laterais, vamos dobrar o Flamengo com o Felipe Luiz. Isso mesmo. Pessoal, o Felipe Luiz tá roubando bola até nas nossas peladas da agenda. Ele tá roubando bola. Ele tá muito bem. Olha só, contra o Inter ele roubou cinco bolas. Contra o Santos ele roubou quatro bolas. E contra o Cruzeiro fora de casa, roubou sete bolas. Então se sai com o SG, mita muito. Então por isso vamos dobrar o Flamengo. E pra fechar nossa linha defensiva, vamos com o Fagner do Corinthians. Isso mesmo. Vamos dobrar o Corinthians. Então vai ser uma tática um pouco mais ousada ali. Um goleiro fora de casa, dobrar o Flamengo, dobrar o Corinthians. Pra os dois tentarem segurar o SG e mais roubadas de bola. Antes da nossa meia cancha, pessoal, vamos falar do cartoleiro Betis. Isso aí. Na descrição do vídeo tem um link. A gente vai clicar ali e vai cair direto no grupo do WhatsApp do Cartoleiro Betis. Pra fazer uma apostinha ali nos jogos é uma muito boa. Ainda mais, pessoal, agora que tá chegando na semana que vem, né? Tem jogos importantes aí da Libertadores. Pra fazer bons jogos pra fazer uma apostinha ali um pouco mais ousada. Pra ganhar uma graninha. Clicando ali, vai direto pro grupo do WhatsApp. Lá o pessoal passa umas dicas de apostas. Não fica de fora. Partindo pra nossa meia cancha, vamos começar com ele, né? A Rascaeta do Flamengo. Pessoal, a Rascaeta tem uma média em casa de 15 pontos. Impressionante. Tá sempre indo bem. Então, por isso, não vai ficar de fora do nosso time. Pra acompanhar a Rascaeta, vamos com o Soteldo do Santos. Pessoal, o Soteldo foi muito bem com o do Fluminense, né? Fez um gol. Vai jogar daça que ele fez lá no jogo com o do Fluminense, com o Maracanã. Vai pegar o CSA em casa. CSA que tomou uma goleada de 6. O Palmeiras na última rodada. Então, pode ser um bom jogo aí pro Soteldo meter um golzinho. Pra fechar nossa meia cancha, vamos com o Everton Ribeiro do Flamengo. Isso mesmo. Dobrando também o meio do Flamengo. Não é só o Flamengo que tá sobrando. Everton Ribeiro contra o Inter fez 5,7 pontos. Sem gol e sem assistência. Eu acho que nessa rodada que ele vai brocar. É o cara das bolas paradas pra dar assistência ou até meter um gol. Antes do ataque imitador, vamos falar do Catimba, pessoal. Tu tá participando do Catimba ou não? Meu amigo, não dá pra ficar de fora do Catimba. Prêmios altíssimos. Só 10 reais por time. Bota quantos times tu quiser. Eu jogo, geralmente, 3, 4 times dependendo da rodada. Então, na descrição do vídeo, tu clica ali, vai direto pro site do Catimba, faz o teu cadastrinho e já bota os teus times. Porque, meu amigo, 10 reais pra ganhar 150 mil, não é todo dia. Agora sim, partindo pro nosso ataque. E tu acha que eu vou começar com quem? Gabigol do Flamengo. Meu amigo, não vou tirar ele dessa vez de jeito nenhum. O cara meteu gol em todos os jogos pós-Copa América. Eu achei que o Inter podia engrossar o caldo pro Gabigol na última rodada. Não, o cara mete gol de qualquer jeito. Então, ele vai estar no meu time. Como eu tô achando que esse jogo contra o São Paulo pode ser muito bom para o Flamengo, o outro atacante vai ser Bruno Henrique. Isso mesmo, vou dobrar o meio, dobrar o ataque. Até a live eu vou pensar bem certinho se eu tiro alguém ali. Mas tá sobrando demais, o Flamengo tá sobrando muito. O São Paulo não vive boa fase, pressionado. Sem o técnico, sem o auxiliar. O Fran diz, vai assumir. Provavelmente não vai estar nesse jogo ainda. Então, pode ser um bom jogo pra apostar em todo o ataque do Flamengo. E pra fechar o nosso ataque, vamos com o Eduardo Sacha do Santos. O Santos não vive boa fase. E com os 4 jogos do campeonato, 2 empates e 2 derrotas. Mas o Sacha é artilheiro. Vai pegar um time que acabou tomar 6 gols fora de casa. Que é o CSA. Então, o Sacha sobrar uma bolinha pra ele ali. Um golzinho pra nós. Já tá ótimo. E pra fechar aí, uma dica que eu vou dar pra vocês. Sempre é o Coringa da Rodada. Pessoal, o Coringa da Rodada, na rodada passada, foi uma apostinha que eu acabei não falando no vídeo. Mas na descrição, lá depois, eu falei que o Coringa da Rodada, eu falei nos comentários, o pessoal perguntou bastante sobre o Coringa da Rodada. E foi Luan do Grêmio. Isso mesmo. Eu falei lá, ele escalado no time. Depois eu falei nos comentários que o meu Coringa da Rodada seria o Luan do Grêmio. Fez 21,5 pontos. Que mitada do Luan. E pra essa rodada, eu vou fazer uma apostinha também. É um cara que não é tão conhecido. Chegou agora há pouco. Mas já chegou metendo gol. Que é de santo do Atlético Mineiro. Vai pegar o Ceará em casa. O Ceará não vem fazendo bons jogos. Fora de casa, principalmente. De santo, meteu gol na Sul-Americana agora. Vai que ele deixa mais um. E nosso técnico vai ser Carilli do Corinthians. Ia ser o Jorge Jesus, mas rapaz, acabou a cartoleta. Não deu pra entrar o Jesus. Tome de Carilli. E nosso capitão vai ser Gabigol. E não se fala mais isso. Eu não tiro mais. Então, eu quero saber de ti qual vai ser o teu ataque pra rodada. Porque na rodada passada, o pessoal botou bem na descrição lá, nos comentários, qual era o ataque. E aí, eu fui comentando ataque por ataque de todo mundo. Passando os números dos caras. Quanto é que é a média deles em casa, média fora. Quanto gols fez contra o Copa América. Eu fui comentando. Então, faz isso agora. Deixa agora nos comentários qual vai ser o teu ataque. Que eu vou resenhando com vocês até fechar o mercado. Se tu não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo ainda. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Muita gente, eu já falei pra vocês, assiste o vídeo e não é inscrito. Então, se inscreve. Dá aquela moral. Pouco a tempo pro pessoal assistir o vídeo, né? Então, pra dar essa moral, deixa o like aí. Beleza? Marcado com vocês a live. Nove e meia da manhã, no sábado. Passar mais dicas pra vocês. Posição por posição. Tirar todas as dúvidas. E vamos pra cima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.